Dando continuidade, ouviremos a oração do acadêmico Vladimir Távora Fontoura Cruz. Saudação aos 43 anos de existência da ACM. Hoje, 12 de maio de 2021, por uma feliz coincidência, Academia Cearense de Medicina, aniversaria. Não estou ouvindo, Vladimir. Eu também não estou ouvindo. O senhor de Terói está tentando resolver. Não estou ouvindo, Vladimir. Se tiver algum problema, eu posso compartilhar aqui. Eu acho que ele deve estar com o áudio desligado, não? Não está sabendo? Não, porque esse vídeo é pré-gravado. É pré-gravado. Ah, ok. Ok. Continuamos? Éden, para celebrar... Agora sim. Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos travados. Eu queria considerar com os diversos colegas que nós estamos no sistema online. Hoje, também, dia 12 de maio de 2021, estamos reunidos através da internet, iniciando os trabalhos atinentes à 19ª Bienal da ACM e festejando 43 anos de profícua existência da Academia Cearense de Medicina. Cada um em seu espaço, sem nenhuma aproximação física, com nossos pares, que constitui o corpo de consócios da Academia Cearense de Medicina. Muito embora estejamos mais unidos do que nunca para cumprir as finalidades da existência do sodalício. Esse distanciamento chega a nos maltratar, mas não há alternativas. Há remédios que são amargos, mas que têm que ser prescritos para que as consequências maléficas da pandemia tendam para uma definitiva redução. Todos têm consciência das atitudes, às vezes até um pouco simpáticas, das autoridades de saúde do nosso Estado, em manter o devido distanciamento físico. E nós, médicos, mais do que ninguém, livres de qualquer estúpido preconceito político, entendemos as razões que levam o nosso incorruptível governador e o nosso grande secretário de saúde a agirem dessa maneira. E aí de nós, se não tivéssemos tantas pessoas tão esclarecidas e sérias a orientar os destinos do Ceará e a saúde do povo alencarino. Aliás, nos encontros presenciais ou virtuais da nossa academia, sentimos claramente o palpitar de novas esperanças de patentearmos os objetivos colimados no nosso estatuto. E bem, muito bem guardados nas entranhas do nosso cérebro e na disposição comportamental de cada um de nós. Jamais poderíamos renegar o juramento que fizemos ao ingressar nesta Casa do Saber. Peço permissão aos senhores e senhoras para tecer loas aos 26 acadêmicos eméritos fundadores da Arcádia, cujos líderes foram os mesmos que criaram a nossa querida Escola Médica Pioneira, a antiga Faculdade de Medicina do Ceará, que mais tarde passou a ser chamada Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e que hoje comemora 63 anos de sua fundação. Eu sei que a maioria dos nossos consórcios já leu a biografia dos primeiros 26 patronos da ACM. Quantas vidas que devem ser exaltadas pelos exemplos marcantes de amor ao paciente, de determinação e de sublimada fé. Vou pedir permissão ao nosso inesquecível mestre e membro titular fundador da ACM, Divino Virgínio Pinheiro e ao nosso caro confrade acadêmico José Eduardo Carvalho Gonçalves, pela ordem o primeiro ocupante e o ocupante atual da cadeira 4 do Sodalício, para fazer um breve resumo da vida médica do patrono desta cadeira. Embora sucinta, iniciamos nossa descrição na Europa, em pleno século X. Tendo em vista o desempenho corajoso dos precursores da família Távora no século X, quando com verdadeiro ímpeto espartano, contribuíram definitivamente para que os dominadores mouros da planície ibérica fossem rechaçados, A coroa, como sinal de gratidão, a valentia e determinação daquele clã, cedeu certa extensão de terra às margens do rio Tavira. A partir deste fato, os membros da família passaram a adotar o nome Távora. Passam-se os séculos e, em 1759, o marquês de Pombal, que nutria uma inveja doentia aos Távoras e um ódio mortal aos jesuítas, resolveu culpá-los, mesmo na ausência de provas ou evidências, pelo atentado de que foi vítima o rei de Portugal, Dom José I. Vários membros da família, inclusive nobres e crianças, foram sacrificados da maneira mais cruel e desumana que se tem notícia na história da humanidade. O rigor dos martírios e suplícios aplicados aos Távoras foi algo inacreditável, a ponto de terem os ossos dos corpos quebrados ou arrebentados por barretas e martelos serem degolados e outros tiveram os corpos presos a rodas, um espetáculo cruel, mesmo para os padrões da época. Para completar a hórrida mortandade, jogaram ao fogo os restos mortais das vítimas. Diante de tão hedionda carnificina, a maioria dos outros membros da família teve que fugir de Portugal. Exilando-se no Brasil e adotando outros sobrenomes como Fernandes, Silva, Os poucos que permaneceram em Portugal e escaparam da sânia assassina do Marquês de Pombal tiveram seus bens confiscados pela coroa. Os que pertenciam à nobreza perderam essa condição e os brasões da família foram banidos. Uma parte dos exilados foi para o sul do país, do nosso Brasil, e outra aqui no Nordeste, estabelecendo-se inicialmente numa área fronteiriça entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Depois de algum tempo, um grupo clânico seguiu para o Vale Jaguaribano. Foi na cidade que leva o nome do maior rio do Ceará, na fazenda Embargo, que Joaquim Antônio Fernandes Távora e Clara Nascimento Távora colocaram no mundo 16 novos brasileiros, entre os quais dois que seriam marechais, Juarez Távora e Fernando Távora. O herói da Revolução de 1924, Joaquim Távora, que era capitão do exército. Este era capitão e foi morto em combate na cidade de São Paulo. O advogado, escritor, político e jornalista Adhemar Távora. E o médico, político, escritor, professor e jornalista Manuel do Nascimento Fernandes Távora, nascido em 11 de março de 1877. As primeiras letras de Manuel do Nascimento Fernandes Távora foram feitas na sua própria cidade, foram aprendidas em Jaguarib. Ainda quase adolescente, foi para o Crato, para o seminário menor. Depois veio para a Fortaleza, cursando o Liceu do Ceará. E terminando o curso secundário em seu último ano no Instituto Benjamin Constant, na Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador, onde cursou o primeiro ano em 1897. Foi transferido para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, concluindo o curso médico em 1902. E o de farmácia, um ano antes. O que nos surpreende no histórico da vida de Manuel do Nascimento Fernandes Távora é a decisão de clinicar na selva amazônica, no início do século passado. Atendendo silvícolas e nordestinos, a maioria composta de cearenses, estes que, fugindo da fome, deixaram para trás o torrão de origem, ressecado pela estiagem, para se entregarem à extração do látex, nos seningais, em paragens distantes, perdidas nas profundezas da variegada mata amazônica. Na maioria das vezes, não tinha nenhum retorno financeiro. O trabalho era executado por puro amor ao seu semelhante, denotando uma devoção verdadeiramente apostolar à medicina. Dificilmente conheceremos um exemplo tão marcante de seriedade profissional como este. Seu deslocamento dava-se em um batelão, onde se notava, em ambos os lados, próximo à proa, a inscrição, ambulância, doutor Távora. O cumprimento de sua árdua missão enfrentava mil e um perigos naquela inóspita região, vencendo igapós, banzeiros e sempre arrostando os obstáculos que lhes surgiam com destemor e valentia. O doutor Távora passou várias vezes por cidades e lugarejos, pasmem, onde nunca havia aparecido um único médico, como Remate de Males, hoje conhecida como Atalaia do Norte. Esta é a incrível capacidade de um jovem de renunciar à vida mais serena, atendendo com tranquilidade em consultório numa cidade maior como Fortaleza, e de permanecer durante tantos anos, mais de uma década, na Iléia Amazônica, principalmente no Rio Juruá e seus afluentes, atendendo e tratando indiscriminadamente quem dele precisasse. É que torna o nome de Fernandes Távora símbolo de respeito e de amor à medicina. Em 1913, retorna à Fortaleza, ano em que igualmente marca o início das suas atividades políticas, sendo eleito em dois pleitos sucessivos como deputado estadual. Na realidade, nunca deixou a medicina, mesmo na vigência de mandatos como deputado federal, deputado constituinte, senador da República, quando estava em Fortaleza, atendia a sua clientela. No Colégio Militar de Fortaleza, foi professor de línguas, publicou diversos trabalhos de natureza médica e parlamentar. Em 1929, foi eleito presidente do Centro Médico Cearense, no nosso antigo Centro Médico. E no ano seguinte, por indicação de Getúlio Vargas, interventor do Estado do Ceará. Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, sendo seu nome guindado à posição de presidente de honra da entidade. Na respeitável e vitoriosa Academia Cearense de Letras, ocupou a cadeira 8, patroneada por Domingos Olímpio. A Academia Cearense de Medicina jamais poderia deixar de homenagear o grande cearense Fernandes Távora. E, logo na sua instalação, dia 12 de maio de 1978, o seu ínclito nome foi indicado como patrono da cadeira 4, que teve como primeiro ocupante o membro titular fundador Livino Virgínio Pinheiro, que, ao fazer o elogio ao patrono da sua cadeira, disse se ele foi um dos grandes do Ceará como escritor, como jornalista, como político, o foi maior, no meu entender, como médico. A indicação como patrono de uma cadeira no Sodalício foi mais uma decisão correta e injusta dos 26 eméritos membros fundadores do Sodalício. Fernandes Távora faleceu em 1973 e viveu os seus gloriosos 96 anos, cumprindo com extrema rigidez o Código de Ética, como médico, político, jornalista e professor. O seu discurso de despedida do Senado em 1963 foi concluído com a seguinte frase Rogo a Deus que não me deixe morrer amaldiçoando a memória de brasileiros deserdados de civismo que conspiram insanamente contra a liberdade e a pátria. Após quase 60 anos, este desabafo continua mais válido do que nunca. Muito obrigado. Agradeço ao acadêmico Vladimir Tavro por sua emocionante oração. Em seguida teremos...